Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi sancionada a lei que cria o Mais Médicos, programa que tem a meta de atender 46 milhões de brasileiros até abril do ano que vem. Foi lançado o plano de medidas para diminuir os impactos de grandes vazamentos de óleo em mares, rios, lagos e lagoas. E ainda, o Bolsa Família paga mais de 2 bilhões de reais em outubro a quase 14 milhões de famílias em todo o Brasil. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!